Olá, amados e amadas! Sejam bem-vindos a mais um momento A Dança e o Feminino. Momento em que nós estudamos um pouquinho a dança e relacionamos com o nosso eu. Sempre para buscar evoluir um pouquinho mais, né? Nós estamos encerrando um bloquinho que é o bloco da dança e os chakras, onde a gente estuda como, por meio da dança, fluidificar a energia dos chakras. Hoje, nós vamos trabalhar a energia do chakra coronário, que quando bem ativo, nos leva à compreensão e à conexão com o divino. Porém, para que ele funcione adequadamente, ele precisa de todos os outros. Para isso, vamos relembrar chakra por chakra. Olha só, prestem atenção. Nós estudamos primeiro chakra raiz, da cor vermelha, que nos auxilia a saber quem somos e, por meio deste autoconhecimento, fazermos boas escolhas. Depois, nós estudamos o chakra esclênico, que ele se relaciona com o eu, com as pessoas e o mundo. Por meio dessa relação, ele desenvolve sabedoria e cria possibilidades. Cor laranja. Depois, nós estudamos o plexo solar. O plexo solar tem a cor amarela. Se você tem autoconhecimento e você tem sabedoria, logo, você tem poder. Você é capaz de realizar, de fazer as coisas acontecerem. Depois, nós estudamos o cardíaco. O cardíaco tem a cor verde e a cor rosa. Cor rosa, amor, amor próprio, amor ao próximo, amor a Deus, amor divino, amor especial. E o verde, que é a esperança, que é a cura, que é a saúde, que é a fé. Então, vamos entender isso. Se eu tenho autoconhecimento, sabedoria, cria possibilidade, sou capaz de realizar, é bem mais fácil de me amar, não é não? E logo, amar a Deus e acreditar que as coisas fluem. E a fé nos mantendo fortes. Na fé na nossa capacidade, na fé no divino, no sagrado. Logo, vamos para a cor azul, o narinjo. Aqui, é ele que consegue se ouvir. Nós nos ouvimos, depois nós ouvimos os outros, depois nós ouvimos o mundo. Então, este ouvir para dentro, ouvir para fora, nos auxilia a ter informação que nós processamos. E assim, nós conseguimos falar com assertividade, com clareza, a respeito dos nossos sentimentos. Se nós conseguimos isso, então, nós vamos para o frontal, cor violeta ou a cor índigo. Se eu faço todo este processo, logo, eu consigo ver com clareza como as coisas realmente são. E faço desapego daquilo que não é necessário na minha vida neste momento. Também consigo realizar o perdão e o alto perdão. Tá bom, vamos lá entendendo isso, então. Se eu fiz todo este caminho e cheguei aqui até a clareza e o desapego e o perdão, gente, logo eu compreendo. Eu compreendo o que eu vim fazer aqui. Eu compreendo qual é a minha missão, qual é o meu objetivo de vida, qual é a minha situação. Então, fluidificar o coronário para não cair em fanatismo e para não entortar todas as coisas com a nossa conexão com o divino, se faz necessário, então, o trabalho conjunto de todo o nosso corpo. Adoraria eu colocar aqui uma música, mas todas as vezes que a gente coloca uma música, a gente sempre corre o risco de faltar com a dignidade de alguém, com os direitos autorais. Então, por este motivo, nós vamos relembrar um pouquinho, trabalhar um pouquinho, até chegar a esta compreensão. Como compreendemos toda essa evolução, nós vamos, então, fluidificar todo o nosso corpo. Fluidificando todo o nosso corpo, eliminando as estagnações, a energia parada, e nós também fluidificamos a energia dos chakras até o nosso coronário. Para isso, vamos dar uma passada em todos os movimentos. Bem, eu adoraria colocar uma música, mas toda vez que a gente coloca uma música, tem as restrições dos direitos autorais. Então, por isso, vou repassar os movimentos e você aí na sua casa, com um bom coração, escolha uma música de seu gosto. Pode ser uma música árvore, como pode ser uma música que você gosta, que você ama dançar. E aí, você reproduz os movimentos. Vamos pensar em chacra raiz, cor vermelha, solta o quadril, pés bem firmes no chão, corpo solto de um lado para o outro. E vai, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ótimo! Relembra, relembra, for laranja, chacra esplênico, redondo. Redondinho para um lado, redondinho para o outro. Sabedoria, relacionamento, pés firmes no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspira. Inspirou? Leva o seu gosto de um lado ao outro. Leva o seu gosto de um lado ao outro. Fazendo assim uma massagem na linha de fígado, de lado direito, fígado, estômago, braço. Essa região de poder, de digestão, de realização, plexo solar, cor amarela. Então, fica. E direita. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem! Vamos depois trazer as cores verde e rosa, as cores do nosso chacra cardíaco, de todo o amor e de toda a fé. E fica. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. 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 Vamos trazer a energia do laríngeo. Capacidade de ouvir e articular a fala. E vamos distribuir para ficar mais gostoso? E fica. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. 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 E olha o olho, e olha o olho, lembra das torções trazendo o chakra frontal, onde nós olhamos lá e estimulamos aqui nossas glândulas, né? A glândula pituitária, a glândula mestra, que faz com que todas as outras glândulas funcionem, não é? Tudo isso está lá na pastinha, a dança e o feminino. E aí, a gente está hoje juntando tudo para despertar o nosso coronário. Então, vamos lá? Preparem-se, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Cinco, seis, sete, oito. Você pode ir cruzando ou apontando aqui para te ajudar a direcionar o olhar, principalmente o olhar. Isso fluidificado faz com que o nosso coronário aqui se abra com flor, né? Então, vamos lá, gente. Prestem atenção. Vou aumentar uma jogadinha de cabelo. Só espero que o Christian brinque de Tarzan com o meu cabelo agora, hein? Ó! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, e oito E um, dois, três, quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito Muito bom Eu coloco minha cabeça primeiro para a terra Depois, para o céu Porque é na terra que nós aprendemos a ser pessoas melhores Mas o nosso espírito, o nosso divino, o que é melhor da gente E o que é eterno, vem do universo, vem de Deus, vem do cosmos Nós temos aqui uma raiz material de um corpo presente Se vocês gostem, se gostaram deste vidinho, desse vídeo Dá uma olhada em todo o contexto Curta, compartilhe, traga suas sugestões Se tiver alguma dúvida, se tiver ao meu alcance Responder, responderei Se não, até pesquisarei, porque eu gosto de aprender E vocês podem ser uma grande motivação Presença divina que há em mim Saúde, a presença divina que eu sei que há em vocês, amados Namastê E até o nosso próximo encontro Onde estaremos sempre trabalhando a dança e o feminino Tchau